A Paróquia Catedral Nossa Senhora das Messeis realizou nos dias 23, 24 e 25 o Trido da Família. A Missa de Abertura foi presidida pelo Bispo Dom Romualdo Matias e foi concelebrada pelos Padres Eldinei Carneiro, Rafael Ferreira e Monsenhor Juracica Valcante. Vamos pedir nesta Santa Missa a força, força espiritual de Jesus Cristo, que podemos viver e aplicar nas nossas famílias esse modelo de santidade e de amor. O segundo dia foi presidido pelo Paróquia da Catedral, Padre Eldinei Carneiro, que falou da relevância do Trido. Durante três dias estivemos reunidos para rezar pela família. É uma proposta da Igreja no Brasil, a Semana Nacional da Família. Esse ano refletindo sobre o caminhar da fé, a vocação e o chamado à santidade. As famílias, elas são a base da nossa igreja, o fundamento, o alicerce da nossa fé. Então, voltar o pensamento da igreja para a família é pensar no fundamento da sociedade. E nós temos um modelo de família, Jesus, Maria e José. Que nosso bom Deus abençoe e ilumine todas as famílias, livrando-as de todo o mal, das pegadas dos inimigos e das adversidades desse mundo pós-moderno, o individualismo, o egoísmo, o relativismo, o hedonismo, a busca pelo Brasil. Em tudo, Deus seja louvado. Na Santa Missa, houve um momento de bênçãos para os avós, pais, filhos e netos. Música Teve também adoração e renovação dos votos matrimoniais. Abençoa, Senhor, a família também. Abençoa, Senhor, a família também. Já o encerramento foi presidido pelo Padre Rafael Ferreira, que é vigário da Catedral. Tomai todos e bebeis, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Foram três dias de festa, três dias de alegria, três dias de encontro e oração. Nós aqui da Catedral Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional, celebramos esta semana a Semana Nacional da Família. Comumente, desde 1992, a Semana Nacional da Família acontece na semana que termina no Domingo do Dia dos Pais. Porém, aqui, em Porto Nacional, conflitua com os festejos e a rumaria do Senhor do Bom Fim, o nosso santuário diocesano. Portanto, nossa paróquia celebrou esta semana, esses três dias, com o tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade, tema proposto pela Pastoral Familiar do Brasil e pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB. Nós tivemos adoração, missa os três dias, rezando pelas famílias das nossas comunidades, São Judas Tadeu, Imaculada Conceição e da Matriz, a Catedral. Acompanhe aqui no nosso Instagram também as fotos destes três dias, rogando à Sagrada Família a bênção de Deus. As missas contou com a participação de várias famílias e foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Catedral Nossa Senhora das Messeis e Rádio Porto FM 87,9. As imagens são de João Victor Lima e a edição de Rodrigo Alves.